Veja que bonito esse chaveiro, calda de sereia de crochê. Ele é bem simples de fazer, ficou bem bonito e eu tenho certeza que vocês vão fazer bastante. Tanto para você vender, como para dar de presente, de lembrancinha. Esse aqui você também pode fazer como lembrancinha de aniversário da sua princesa. Você pode fazer aqui com outras cores, você mistura aqui outro toque de cores, tipo um lilás com um lilás mais escuro, aqui tipo um roxo, aqui um lilás mais claro. Então, aí as cores, gente, você que escolhe. Eu escolhi aqui essas duas, decorei aqui com essa estrelinha, você pode encontrar o que você quiser para decorar em armarinho. E eu coloquei aqui essa argolinha com essas correntinhas. Vamos lá aprender comigo? Estou usando a linha de seda grossa, a textura é o 288. Essa é a textura que eu estou usando hoje. As duas cores aqui tem um restinho, ó, para fazer aqui essa parte. Porque, gente, ele é bem simples mesmo. Eu estou mostrando essa parte porque já está adiantada, eu preciso de duas iguais. Então, eu já tenho uma pronta e vou fazer uma com vocês. Por isso que eu estou mostrando aqui. Ó, a gente vai fazer com esse azul essa parte aqui, ó. Então, só restinhos mesmo, dá para você fazer esse chaveiro. Então, vamos lá. Agora, eu vou começar com essa parte aqui, com esse azul. Eu não tenho mais o nome dessa cor aqui, porque eu não tenho mais o rótulo. Mas, você usa dois tons, né? Uma cor mais clarinha e aqui para essa parte aqui da cauda da sereia, você usa uma cor mais escura. Fica bem bonito. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar com 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, dezesseis, dezessete, dezoito. Agora, eu volto na quarta correntinha. Uma, duas, três. Na de número quatro, eu vou voltar aqui fazendo ponto alto em cada correntinha de base. Cada correntinha, eu vou fazendo um ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Eu preciso aqui de dezesseis pontos. Pronto. Tenho dezesseis pontos altos, contando com as três correntinhas. Vou subir aqui com três correntinhas, vou virar o trabalho e já venho no ponto seguinte e vou fazer ponto alto. Em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Ficarei assim também com dezesseis pontos altos. O restante de todas as carreiras será com ponto baixo. Aqui, ó, na terceira correntinha, eu faço o último ponto alto. Vou conferir se eu tenho os dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tinha dezesseis pontos. Duas carreiras de dezesseis pontos altos. Agora, eu subo com uma correntinha. E eu já venho aqui junto da correntinha e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazendo em cada ponto alto de base, eu vou fazendo um ponto baixo. Chegando aqui ao final, aqui em cima das três correntinhas, eu faço o último ponto alto. Ponto baixo, tá? Às vezes, a gente esquece e fala errado, gente. Mas, às vezes, vocês prestem atenção no ponto que eu tô fazendo. Porque já aconteceu comigo. Às vezes, eu tô fazendo um ponto alto duplo. Eu falo ponto alto, mas eu tô na sequência ali da carreira de ponto alto duplo. Às vezes, a gente, né, a gente trabalha muito, né, com ponto alto, ponto baixo, meio ponto. Então, tem hora que você confunde, mesmo na hora de gravar. Não era pra acontecer, mas acontece. Então, ó, ponto baixo. Finalizei aqui a carreira, aqui nas três correntinhas. Então, não diminuir aqui. Agora, eu vou virar a carreira, assim, ó. Faço a correntinha e viro o trabalho. Venho junto da correntinha. Você pode dizer, Franci, você não vai diminuir? Como é que vai ficar a parte de baixo bem fininha, né? Então, agora eu venho, ó, junto da correntinha, ponto baixo. Junto da corrente, é, aqui já no ponto seguinte, ponto baixo. E aqui eu vou seguindo. Quando eu chegar mais ou menos aqui no meio, eu vou pular um ponto. Já vou começar meu primeiro ponto que eu estou diminuindo aqui a peça. Eu não vou diminuir essa peça nem aqui e nem aqui. Sempre eu vou fazer os pontinhos até o final. Até o final desse lado. Até o final do trabalho, vai ser assim. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir no meio da peça. Em cada carreira que eu vou fazendo, a partir dessa segunda carreira de ponto baixo, cada carreira eu diminui um ponto. Mas aí, você alterna aqui. Nessa daqui, é a primeira que eu vou diminuir. Eu já vou pular aqui esse ponto baixo. Já venho aqui no seguinte. Esse daqui eu não faço ponto baixo. Faço aqui no seguinte. Então, eu já diminuí. Eu já diminuí bem aqui no meio. A próxima carreira eu já vou diminuir em outro lugar qualquer aqui. Ou aqui, logo quando eu começar, aqui no início. Ou aqui no final. Mas no início que eu estou falando, depois de alguns pontinhos. Olha, só lembrando que cada carreira você diminui um ponto. Pronto. Eu diminuí mais ou menos aqui no meio. Faço a correntinha. Já fiz aqui o último ponto. Já venho junto da correntinha. Faço um ponto baixo. Continuo. Fiz um, dois, três. Aqui no quarto ponto, gente, eu já vou até diminuir o dessa carreira. Depois faço até o final sem diminuir mais nada. Olha aqui, ó. Pulo esse e já venho nesse. Agora, sem se preocupar, eu só vou fazendo ponto baixo em cada pontinho de base. Só quando eu virar o trabalho na próxima carreira é que eu diminui mais outro ponto. Uma correntinha, viro o trabalho. Já fiz aqui uns três ou quatro pontos, já venho aqui e diminuo. Um pontinho aqui desse lado, nessa carreira. Agora, sigo sem diminuir mais até o final. Pronto. Chegando aqui, ó, naquela correntinha, eu faço o último ponto baixo. Viro o trabalho. No pé da correntinha, eu já faço um ponto baixo. Agora, nessa carreira aqui, eu vou fazer lá no meio. Novamente. Eu não conto, eu só não quero que os pontos baixos que eu diminuo... Fique igual um com o outro. Eu sempre tento diminuir em um lugarzinho diferente. Pra não ficar junto, assim, a carreira de pontos que eu estou diminuindo. Entendeu? Só isso. Olha aqui. Agora, eu venho aqui. Tô aqui quase no meio, vou pular um. No seguinte, começo. Já faço aqui no último, ó. Uma correntinha, viro o trabalho. Já venho junto da correntinha. Faço um, dois, três, quatro. Deixa eu fazer aqui o de número quatro. Quatro. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo um de base. Já vou diminuir. Agora, sigo fazendo ponto baixo em cada pontinho de base. Aqui no último, que é aquela correntinha, ó. Eu faço ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Junto da correntinha, já faço um ponto baixo. Vou seguindo. Pronto, chegando aqui, eu vou diminuir. Deixo um, sem fazer, já venho no seguinte, faço ponto baixo. Pronto, agora eu vou até o final. Faço aqui no último ponto baixo, uma correntinha. Já venho aqui junto da correntinha, faço ponto baixo. E aqui, eu vou seguindo. Pronto, vou diminuir aqui. Quando eu falo diminuir, eu pulo um. Baixo de base, já venho no seguinte. Deixo um sem fazer. Pronto. Agora, eu vou seguir. Sem diminuir nenhum ponto. Chegando aqui. Faço no último um ponto baixo, uma correntinha. Viro o trabalho, já venho junto da correntinha. Aqui, vou fazendo. Vou diminuir aqui uma, ó. Diminuí. Agora, faço aqui o último ponto. Pronto. Ó, vocês estão vendo como tá ficando? Cada carreirinha, estou diminuindo um ponto. Tá ficando assim. Faço uma correntinha, já venho junto da correntinha. Aqui, vou fazendo ponto baixo. Agora, eu vou diminuir aqui um ponto. Ó, pulo aqui esse de base, já venho nesse. Não tem segredo essa parte de diminuir. Eu que eu tô fazendo, né? É tentando não diminuir os pontos igual. Pra ficar aquela marca aqui. Eles todos iguais. Então, em cada carreira, eu tento fazer em um lugarzinho diferente. Da carreira, entendeu? Pra não ficar junto com a carreira anterior. Mas, agora, eu viro ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo. Vou diminuir agora. Pulo um. Quando eu falo diminuir, eu vou pular um. E no seguinte, já começo. Agora, eu faço aqui no último. Uma correntinha, viro o trabalho. Já venho aqui junto da correntinha. Ponto baixo. Aqui, gente, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já tenho seis. Viro aqui o trabalho. Venho aqui juntinho. Faço um ponto baixo. Dois. Três. Vou aqui diminuir. Quatro. E cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho cinco pontos baixos. Agora, já fiquei no total com cinco. E agora, pessoal, quando eu conto e fico aqui com cinco pontos altos, o que que eu vou fazer? Olha aqui, eu já faço aqui uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho e pulo uma correntinha aqui, ó. Eu pulo aqui um pontinho de base. Eu vou prender aqui bem no meio. Então, eu pulo esse. E aqui no meio eu vou prender. Como eu tenho cinco pontos, vai ficar dois pra cada lado e eu prendo no do meio. Aqui, ó. Fiz as três correntinhas. Agora, uma, duas e três. E agora, eu venho aqui, ó. Como se a gente estivesse finalizando aqui o ponto. Aqui no último pontinho. E eu vou prender aqui com ponto baixo. Pronto. Faço uma correntinha. Fiquei aqui com essas duas casinhas. Aqui no final da cauda. Então, vamos lá. Vou cortar aqui a linha. Eu vou cortar bem pequena mesmo. Assim, pequena que dê pra arrematar. Olha aqui. Ficou assim. Vou arrematar essas duas pontinhas de linha e depois eu volto. Bom, pessoal, arrematei as pontinhas de linha. O lado direito da cauda aqui da sereia é o lado que a primeira carreira é direito, ó. Fica aqui pelo lado direito. Quando a gente começou. Esse lado aqui eu quero que fique o direito. Então, eu arrematei as pontinhas de linha aqui pra trás. Então, vamos começar. Aqui está o lado direito. E agora, eu vou começar essa parte aqui de baixo. Já peguei a cor de linha mais escura, o azul. Então, vamos lá. Nessa casinha aqui, eu vou prender. Eu começo com esse nó, mas você começa do seu jeito. Agora, eu vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer... Gente, ó, eu trabalhei com ponto triplo, tá? Fiz quatro correntinhas, foi triplo. Olha, enrolei três vezes na agulha, ó. Uma, duas, três. Deixa eu fazer aqui o primeiro. Eu acho que o primeiro eu fiz duplo. É difícil eu trabalhar com ponto triplo, mas eu queria esse ponto triplo aqui pra ficar bem maior. Eu comecei com quatro correntinhas, mesmo trabalhando com ponto triplo. Enrolo três vezes na agulha e vou soltando de três vezes de duas perninhas. Pronto. Agora, fiz os dois pontos. Com as quatro, já fico com três. Agora, eu vou fazer aqui o picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Esse picô, eu fiz de quatro correntinhas. Se eu não me engano, tá? Você pode fazer também de três. Eu já fiz esse chaveiro, já tem alguns dias. Que eu estou esperando pra gravar pra vocês. Então, eu venho aqui, ó. No pezinho das correntinhas. Pego nessas duas perninhas e vou prender aqui o picô com ponto baixo. Pronto. O picô, gente, realmente é de quatro correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui na mesma argolinha e vou finalizar o outro lado aqui do leque. Três vezes eu enrolo na agulha e solto de três vezes de duas perninhas. Já tenho aqui mais dois pontos altos triplos. Agora, eu vou finalizar com as quatro correntinhas no mesmo espacinho com ponto baixo. Agora, eu venho pro ponto seguinte com baixo, ó. Pro ponto seguinte não, pra argola seguinte, ó. Com baixo, porque eu finalizei na mesma argola aqui, ó. Então, eu venho aqui pra argola seguinte com ponto baixo. Pronto. Agora, eu subo com uma, duas, três, quatro correntinhas. Enrolo três vezes na agulha. Faço aqui o primeiro ponto. Triplo. Segundo. Agora, eu faço quatro correntinhas. Venho aqui no pé das correntinhas e prendo com ponto baixo. Agora, eu venho com mais dois pontos altos triplo. Fiz os dois pontos. Deixa eu só fazer direito aqui esse último ponto que eu soltei. Pronto. Agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo aqui no mesmo espaço com baixo. Vou fazer uma correntinha. Agora, gente, eu vou cortar aqui a linha. E vou estar arrematando. Fiz aqui a correntinha. Vou arrematar aqui pra trás. Olha aqui como que ficou. Vou arrematar as pontinhas aqui pro lado avesso. E depois eu volto. Bom, pessoal. Já arrematei as pontinhas de linha. Lembrando a vocês, se eu falei que eu já tinha uma parte pronta. Que eu fiz do mesmo jeito que a gente fez essa. E agora, a gente só vai unir as duas. Então, vamos lá. Eu coloco avesso com avesso. Aqui das duas partes. Ó. Tá aqui do mesmo tamanho. Então, eu vou começar a fazer aqui a costura. Eu peguei aqui a linha Nálion. Então, eu vou começar aqui. Eu vou deixar essa parte aqui, ó. Aberta. Eu não vou fechar agora. Porque depois eu vou deixar. É pra mim estar colocando enchimento por aqui. Então, você pode deixar também uma abertura aqui do lado. Se quiser colocar aqui pelo lado. Mas eu vou deixar pra colocar. Gente, por aqui. Pra tá enchendo aqui a cauda da sereia. Então, vamos lá. Já fiz um nó aqui na linha. Alguns nós. E queimei formando uma bolinha. E agora, eu vou pegando um pouquinho de cada lado. Eu gostei de tá fechando com a linha Nálion. Mas você pode usar ou a linha da mesma cor. Linha de costura. Ou também a própria linha do crochê. Eu achei um pouco é... Dura a linha. Assim, eu achei mais... Grossa pra tá fazendo essa pecinha aqui tão pequena. E aqui eu vou pegando um pouquinho de cada lado. E vou fechando aqui. Aqui já estou fazendo... Comecei a fazer só com a perninha. E eu queria só uma. Pra mim fazer a costurinha. Mas a outra já ficou presa aqui. Tentar soltar. Não tá soltando. Vou cortar aqui uma. Continuo fazendo aqui a costurinha. Você só igualha e vai fazendo aqui a costurinha. É bem facinho mesmo de fazer. E é só assim, pessoal. Vou fazendo a costurinha aqui, ó. Quando chegar aqui no cantinho. Eu venho fazendo até chegar aqui. Já estou... Já fechei até aqui, ó. Deixei um pouco aqui dessa parte azul claro. Também aberto. Assim, ó. Agora, a gente vai colocar o enchimento. Eu vou só ajeitar aqui a linha pra ela não soltar. Não sair da agulha. Aqui, peguei. E vamos encher aqui. Você pode colocar aqui com a tesoura. Ajudar aqui. Você pode fazer também com rosa pink e o rosa bebê. Aqui você faz rosa pink. Aqui o rosa bebê também vai ficar bem bonito. E a parte de decoração, gente. Vocês aí que escolhem. Pode ser flores. Pode ser mais de um... Alguma coisa de decoração. Tipo flores. Você mistura também. Várias cores de flores. As florzinhas pequenas que vêm de armarinho. Vai ficar bem bonita também. Olha aqui. Eu acho que já está bom. Eu não quero que fique tão estufado aqui, não. Só aqui no finalzinho eu vou colocar mais um pouquinho. Lembrando, gente. Ó. Já está bem cheinho. Agora eu vou continuar aqui com a costurinha. Fazendo aqui os pontinhos. Pegando um pouquinho de cada lado. Deixa eu ajeitar aqui a linha. Vamos lá. Um pouquinho de cada lado. O azul claro. O azul claro. Mas eu vou continuar fechando aqui a parte. Essa parte aqui também. Só igual, ó. Esse leque aqui. E vou fazendo pontinhos. Fechando aqui ele também, ó. Só que essa parte do leque. Eu não coloco enchimento. Por quê? Porque é ponto alto duplo. E vai ficar vendo muito o enchimento. Então, eu não quero. Então, como é duas partes aqui o crochê e eu estou fechando, fica bem durinho essa parte. Não tem necessidade de colocar enchimento. Que faça a costurinha, ó. Já estou aqui nos picôs. De cada lado. Eu pego um pouquinho de cada lado. E vou fazendo aqui essa costurinha. Por toda a volta, ó. Aqui vou fazer aqui do lado do leque. Pegando aqui um pouquinho de cada lado. Até chegar aqui, ó. Embaixo. Quando chegar aqui embaixo, eu vou e começo do outro lado. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Pronto. Chegando aqui embaixo. Agora, eu venho pra esse lado. Pronto. Um pontinho de cada lado. Ó. Pegando um pouquinho de cada lado e fazendo essa costurinha. Tô chegando aqui no leque. Pego um pouquinho de cada lado. Aqui no leque não, aqui no picô. Aí, eu vou pegando um pouquinho de cada lado. Ó. Já estou aqui desse lado. Vamos lá. Fechando. Qualquer barulho, gente. É barulhos externos, tá? São barulhos que vêm da rua. Chegando aqui. Agora, eu faço aqui alguns pontinhos. E vou arrematar aqui o trabalho. Ó. Ó. Isso daqui ficou bem cheinho. Acho que ficou até mais cheinho do que o primeiro. Agora, eu vou colocar aqui. Deixa eu puxar aqui essa perninha que ficou passando aqui. Pronto. Saio aqui pro outro lado. E agora, é só queimar aqui essa pontinha. Deixa eu sair aqui na parte azul claro. Aqui no azul claro, ó. Eu corto. E vou queimar aqui só formando uma bolinha. Pronto. Já. Agora, eu vou fazer... Aqui, pessoal. Quarenta correntinhas. Eu não tenho nem mais lembrança se foi quarenta. Vou fazer aqui quarenta correntinhas. Você pode fazer cinquenta. Aqui, eu coloquei com essas argolinhas. Mas, se você não quiser, você já coloca diretamente aqui. Sem colocar essas argolinhas. Como eu achei essas correntinhas aqui bem grossas. Eu achei que não passaria aqui pela argolinha. Mas, se você achar que não fica seguro. Assim, essa argolinha pode abrir. Você perdeu seu chaveiro. Então, você já passa diretamente aqui. Deixo aqui uma pontinha desse lado. E vou começar. A textura da linha é a mesma. É a 288 que eu tô trabalhando hoje. Uma, duas, três. Fiz quarenta correntinhas. Agora, eu vou cortar aqui a linha. Deixo também um pedaço desse lado. Agora, você vai decidir. Agora, Francia, eu não quero com essas correntinhas. Não quer? Então, você tira aqui as correntinhas. E você faz isso. Aqui, você passa. Aqui por dentro. Essas correntinhas. Aqui, ó. Passa aqui por dentro. E aperta. Pronto. Essas correntinhas aqui, você tira. Se você não quiser. Mas, eu vou fazer do mesmo jeito do outro. Então, eu vou colocar as correntinhas. Pronto. Eu pego. Passo aqui essa pontinha aqui por dentro dessa correntinha. Assim, ó. Agora, eu venho aqui e vou fazer um nó aqui no pé das correntinhas. Quero fazer um nó aqui bem no pé. Apertei aqui o nó pra ficar juntinho aqui das correntinhas. Pronto. Coloco aqui só uma perninha na agulha. Deixa eu tirar aqui a linha na alho. Pronto. Só uma. Venho aqui. E vou pegar aqui, ó. Bem no cantinho. Aqui, bem nesse cantinho. Ó. Passei só uma perninha. Agora, eu vou fazer aqui um nó. Peguei a outra perna da linha. E vou fazer aqui um. Dois. Fiz aqui uns três nós. Pronto. Já está preso aqui as argolinhas. Agora, eu vou esconder essa linha. Coloco aqui pra dentro. Ó, vou colocar aqui pro lado de trás. Vou esconder ela. Vou esconder ela. Vou esconder ela. Vou sair aqui embaixo, ó. Aqui na parte azul escuro. Dá mesmo certo. Depois, eu arrumo aqui. Pronto. Ó, vou queimar ela aqui. E vou cortar e queimar aqui essa pontinha. Vou ver se não tá repuxando aqui. O crochê. Corto. E queim. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui do outro lado. Vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar aqui, ó. Pra trás. Essa parte, gente, você faz do jeitinho que você quiser. Eu estou arrematando desse jeito, mas aí você faz do jeitinho que você quiser. Que você prefere arrematar. Aqui é o meu jeito. Pra você fazer aí do seu jeito. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá passando. Ficou passando a linha aqui. Pronto. Agora, eu só vou, é... Queimar aqui a pontinha. Caminho aqui pro mesmo lugar, ó. Aqui bem no meio. Aqui na parte, é... Azul escuro. Faço aqui uma bolinha, aperto. Pronto. Ficou assim, ó. Agora, eu vou colocar uma linha na agulha novamente. Só pra gente estar prendendo aqui a estrelinha. Dessa estrelinha. Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui pertinho onde a gente prendeu. Aqui, é... As correntinhas. E vou passar aqui, ó. Pronto. Passo aqui por dentro. O nó vai ficar lá atrás. E agora, aqui, eu faço alguns pontinhos aqui com a linha Nairo. Passando aqui dentro desse buraquinho. Como se eu estivesse pregando um botão. Passo aqui várias vezes. Ó, entro aqui novamente, aqui nesse buraquinho. Saio aqui atrás. Eu já fiz alguns pontos, já está aqui bem preso. Então, vamos lá. Mais um pontinho. Saio aqui atrás novamente. E agora, eu vou esconder aqui essa pontinha. Você pode caminhar, cortar aqui mesmo, formar bolinha. Não dá nem pra ver essa bolinha aqui, feita com a linha Nairo. Vou caminhar até aqui embaixo também. Venho aqui por dentro. Ó, vou fazer a bolinha aqui. Bem aqui nesse cantinho. Corto. E ficou assim, ó. Eu percebi, gente, que eu coloquei mais enchimento nesse. Vocês perceberam? Ficaram um pouquinho maior. Ficou um pouquinho maior. Mas, é a mesma medida, tá? Ó, ele tá bem mais cheinho do que esse, ó. Por isso que ficou um pouquinho maior. Mas, você pode encher ou menos. Ou mais. Se você gostou assim. Achei até bom, né? Porque você pode ver. Se você encher um pouco mais com enchimento, ele fica maior. É bem mais cheinho. Aqui, ó. Já fiz um pouquinho com menos enchimento. Ficou um pouquinho menor. Porque quando você coloca mais, né? Aí, fica um pouco maior. Então, bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Aqui do canal Francia Artesanato. Esse chaveiro de calda de sereia de crochê. Se você gostou, gente. Deixa aí o joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Pra você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.